Então, quando você me pergunta qual é a proposta para a saúde, claro, aumentar o investimento, é você requalificar os médicos, os profissionais, mas é especialmente, e isso não dá para você fazer de chufra, é você buscar retomar o comando do Estado no atendimento. O comando não é um Estado de cima para baixo, mas é um Estado que se abra para conselhos. Nesse sentido, é positivo você ter uma lei de participação social, como está sendo aventado pelo presidente Dilma, que a direita está bombardeando. Agora, você tem que ter esse Estado democrático funcionando plenamente, você tem que ter os interesses dos funcionários, você tem que entrar em algum entendimento para que isso funcione a contenta, para que você tenha um atendimento do público. Nós nunca vamos ter uma situação ideal porque você tem o choque de interesses, que no fundo, no fundo, é o choque distributivo, a população demandando mais serviços públicos. As OSCIPs, a reforma do Bresser nos anos 90, 94, 98, criação das OSCIPs, das OES, essa parceria público-privada nas áreas mais sensíveis das políticas públicas, cria esse conflito. Você pode ter mais eficiência, agora essa eficiência é mais cara. Na lógica privada, eu tenho que ter lucro, eu tenho que ter mais aporte financeiro do Estado. Então, é desprivatizar a saúde e, paulatinamente, a gente voltar ao poder público a ação, seja nos hospitais, seja nas unidades de atendimento, seja onde o Estado está presente. Não adianta falar assim, vou construir 15 hospitais, vou fazer um hospital na Zona Leste, no bairro tal, tem um terreno, parece uma situação muito concreta, mas, no fundo, você não entra no âmbito do problema. É a recuperação do papel do Estado, do papel público do Estado na gestão dos serviços.